Se pra você é mais fácil me deixar do que me perdoar Pode até não mudar, mas vou falar, eu tenho esse direito O que eu fiz foi de cabeça quente, foi sem pensar É que só lembra dos meus erros e esquece que eu não sou perfeito Mas eu amo tanto você E é só isso que precisa saber Eu vou continuar nesse par, esperando uma resposta sua É só encher